Fala galera, hoje estamos aqui para mais um jogo e hoje o jogo galera vai ser de Minecraft, tá? Pra quem gosta aí, se você sabe, se você tem algum amigo que goste, por favor gente, compartilhe esse vídeo que eu tô fazendo agora, tá? Só vou aqui baixar o volume aqui do meu tablet, tá bom gente? Só um minuto, tá? Pronto, vou entrar só pra mostrar pra vocês como que tá ficando a minha cidade aqui, agora eu vou começar, tô fazendo hotel, já fiz uma casa na minha cidade, agora eu vou tentar fazer o Santuário Nacional de Aparecida, gente. Tá ficando muito legal na frente dele, tá? Vai ficar muito da hora, tá? Ah, e uma coisa gente, antes de começar o vídeo, se inscrevam, deixem o like, toca o sininho de notificações pra vocês receberem o vídeo todos os três vezes por semana, tá? E hoje a gente fez o vídeo, hoje vou lá no meu canal, né? E ver o vídeo que a gente, agradecimento por nossos inscritos que tá se aumentando, né? E espero que aumente ainda mais, tá? Aqui gente, vou sair aqui do Santuário, que é por aqui que sai, tá? Aqui é a saída mesmo, tá? Só que eu tenho que fazer uma saída assim, né? É, pra pedetre, né? Outro dia eu faço. Não sei se... Essa saída assim pra pedestre fica bom, gente. Comente aí nos comentários se é assim, fica bom essa saída aqui que eu tô fazendo, gente. Comente aí. Comente aí. Isso tá ficando bonitinho até, olha. O Santuário lá, né? O portão é meio azulado assim, né, gente? Pra quem foi lá, faz tempo que eu não vou lá, por isso que eu não tô sabendo muito bem fazer, sabe? Tá ficando bonito aqui, ó. Tô começando o som. Eu vou fazer assim, desse jeito. E pra lá, né, tem um parque de diversões dentro do Santuário, né? Aqui é uma avenida gigante, de Aparecida. Construi várias cidades no meu jogo, tá? Aqui é um hotel que tô construindo, peraí, gente. O hotel tá ficando bonitinho até. Eu vou aumentar ele ainda mais, sabe? Ele só vai até só esse espaço aqui, tá? Eu até vou entrar lá dentro pra vocês verem, tá? Aqui é o lugar que fica pro pessoal tomar café, né? Da manhã. Precisava até de mais mesa, né? Aqui é um... Tem que ir, gente? É um bloco aqui, um bloco aqui. Vixe. Tô destruindo tudo, tá, gente? Tô tipo um elevador que eu tentei fazer, eu não sei que ficou muito bom, gente. Tem que eu voar, porque eu vou ficar bem levado. Um, dois, três, quatro, cinco quartos, gente. Muito bom. Então, eu acho que não... Não sei se no próximo andar vai ter mais quartos, não sei de nada, gente. Eu acho que tá ficando bonitinho pra uma recepção. A mesinha pra colocar o lanche da manhã. Ficou muito bom, gente, no hotel. Pois eu... Comente aí nos comentários aqui, né, embaixo. É... Qual o nome que eu poderia dar pra esse hotel aqui, gente? A cidade já tem um nome que é aparecida, claro, né? Eu vou construir adulto e tudo, tá? Vai demorar até chegar lá. Essa aqui é aqui. A rua, assim, tá ficando da hora. Colocar vários postes, mais pacientes, tá? Aqui, ó. Coloquei essa plaquinha aqui, ó. Santuário Nacional a cinco minutos. Daqui até lá... Acho que dá uns cinco minutos. Não sei, gente. Até chegar lá dentro da igreja também. Porque o santuário não é já isso. O santuário é igreja, né? Certo, gente? Vou começar só... É... Mostrando pra vocês como que eu tô... Estou construindo aqui, tá, gente? Compartilha esse vídeo. Eu fico muito feliz. Eu quero que meus inscritos... Eu quero que eu amente o meu canal ainda mais, tá? Comente nos comentários se vocês querem, assim... Um dia a gente joga no... Jogos, assim... É... Jogos de tabuleiro, sabe? Lince, cara a cara... É... Baralho, uno... Baralho que eu sei jogar, 21... Que eu sei que eu gosto também. Não gosto muito, mas é só que eu gosto. Eu acho legal. Aí é... Também gosto de uno. Nossa, eu não gosto muito. Baralho, burro também. Não sei se vocês conhecem, tá? É legal, gente. É legal. Vale a pena. Olha, a gente tá ficando lindo, né? O santuário, né? A gente tá ficando bonito. É que eu lembro que... Olha, a gente fica segura, assim. A gente fica segura aqui. Essa parte, assim, né, gente? Eu acho que a gente fica segura. Tem que decorar tudo, sabe? Tem que decorar tudo, sabe? Deixa espaço pra... O pedestre passar aqui também, certo? Tá? Tá? É queバイco. Tá? Tá? É que... É que... É que... É que... Yeah. É... É... comentem também nos comentários vai dar para quebrar tudo isso deixou um grama mesmo para para fazer os carros assim aqui sabe eu sei fazer carro assim sabe é meu irmão que sabe mais como é que eu devo fazer mas também como é que se eu devo fazer prédios assim para ficar bonito sabe ficar uma coisa bonita não adianta fazer e ficar feio certo tem que fazer e ficar bonita coisa entendeu eu vou tá fechando aqui olha tem que ficar espetacular gente isso aqui que eu tô fazendo Ah e outra gente eu não falei como que eu instalei esse Minecraft foi um amigo meu da minha escola antiga que ele me ensinou vai lá no Google vá no aplicativo chamado AC marketing instale-se esse Minecraft de gás é de graça tá nesse aplicativo AC marketing é confuso para história mas só que a maioria dos aplicativos de lá dos jogos a maioria de é de graça não precisa pagar tá por isso que é bom e esse aplicativo tá gente E aí 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 Tá vendo que eu tô tudo assim adiantado, sabe? Não é só assim ver, gente, só assim, só assim. O que eu tô fazendo aqui? 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 Peraí, gente, vou pausar. Voltei, tá, gente? Eu acho, gente, que eu vou ir parando por aqui, tá? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Falou, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!